Música Nós demos um passo em direção ao futuro e imaginamos um lugar que ainda não existe onde conforto não se mede por metros quadrados o tempo não se conta em minutos privacidade não significa muros projetamos espaços que acolhem diferentes experiências pensados para vários momentos da vida ou até mesmo do dia aqui a saúde mora ao lado a luz entra por todos os cantos e o bem-estar está ao alcance de todos nesse lugar as pessoas se unem por um grande desejo comum viver mais e melhor a imaginação por fim se concretiza em forma de BIOS um projeto que pensa no todo e em todos formando um verdadeiro ecossistema para viver trabalhar e estar BIOS Tempo de estar bem Música 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 Obrigado.